Mais um elo com a comunidade. Este é o significado do novo polo de extensão da UNB, inaugurado no Recanto das Emas. A unidade irá aumentar o número de projetos desenvolvidos na região. Ele cria a possibilidade de consolidar ainda mais a integração entre a universidade e a sociedade, no caso específico da universidade aqui com a comunidade do Recanto das Emas. Ter esse espaço, eu tenho certeza que favorecerá que a gente desenvolva projetos mais diferenciados. Projetos que vão desde a área de saúde, sustentabilidade, questões dos direitos humanos e assim por diante. E isso permite também uma intervenção mais qualificada, vamos dizer, da universidade nessa relação com a sociedade. Entre os projetos a serem desenvolvidos estão os da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A gente direcionou duas disciplinas obrigatórias, projeto de urbanismo e projeto de paisagismo, para a região. Então a gente está começando a fazer uma aproximação com a comunidade. A gente se uniu ao Instituto Proeza, com a Kátia, que é a diretora, as mulheres bordadeiras. E aí a gente começou a entender o território pelas mulheres. E aí os alunos têm um papel fundamental, porque a extensão é protagonismo estudantil e envolvimento com a comunidade. Este é o segundo polo de extensão da Universidade de Brasília. O primeiro fica na estrutural. A inauguração da unidade é considerada o primeiro passo de uma aproximação cada vez maior entre a UNB e a comunidade do Recanto das Emas. A Universidade de Brasília, ao vir para o Recanto das Emas, ela vem com toda a sua estrutura, com toda a sua competência, traz projetos de extensão de diferentes áreas e, quem sabe, futuramente vira um campus, assim como aconteceu com Ceilândia e com Gama. Então é uma oportunidade para as pessoas da cidade se sentirem parte da Universidade de Brasília, verem que elas têm condições de um dia fazer parte da nossa comunidade, fazer graduação, fazer mestrado e doutorado, e mudar as vidas delas próprias e das suas famílias. A comunidade do Recanto das Emas e nós enxergamos que o polo é o primeiro passo para um grande sonho da comunidade, que é ter um campus da UNB na nossa cidade. Então o polo, com as suas oficinas, com seus projetos, já vai sim colaborar com a melhor qualidade de vida da nossa comunidade.